E aí, começando mais um Você na TV, auditório de Rermelho do Matarazzo, São Fernando, é as fofoqueiras do programa, logo cedo elas já estão na fofoca, esse programa que não falta essas mulheres, vocês tem que ver, ela, antes de começar o programa, fica só na fofoca, viu minha amiga, viu meu amigo, é o seguinte, bom, eu tô com a minha querida amiga, a Kelly, ô Kelly, bom dia, bom dia João, tudo bem? Uma salva de palma pra Kelly, muito obrigada, olha aí, plateia bonita hein João, é plateia bonita e fofoqueira, vocês são fofoqueiras? O quê? Aliás, uma delas já me falando de você, de mim? Depois eu te falo, ah, aquela lá não é aquela que fez aquilo, que é aquela do, então, falei, é, 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 ela falou, eu falei, como é que você sabe? Ah, eu vejo tudo, são ligadas, são antenadas, acho que eu vou transformar esse programa aqui no programa de fofoca, ô Leo Dias, ok, ok, ô Nelson Rubens, Cadê o Nelson, ok, ok, então, falar com o Leo Dias e com o Nelson Rubens, com a Flávia Loura, vou fazer um programa de fofoca aqui também, porque, mas só com elas, porque elas sabem muito mais, Leo Dias aqui, ó, vem aqui que você vai pegar assim de, de furo, sabe tudo dos famosos aqui, e de, e, 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 de famosos que não é famoso, Agora, é, e, vocês vão ver o I, ai, se falar de mim, vocês vão ver só, é o seguinte, ô, 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 ô Kelly, me diga uma coisa, que história é essa da Suelen? Suelen e a Rosana. É mesmo, é? É, a Suelen, João, ela tá no programa pra pedir uma chance, uma outra chance com a madrasta dela, a Rosana. Por quê que ela fez? Elas não se falam há nove anos. Nove? Nove. É uma vida isso, mas por que que ela não se fala? João, teve até agressão física. Ah, então, não, peraí, volta a falar com a Kelly, ô Kelly. Oi. Vem cá, eu, eu te perguntei sobre a Suelen. Sim. E a madrasta dela, a Rosana, você falou que há nove anos que elas não se veem. Há nove anos elas não se falam, João. Não se falam? Não se falam. Mas, você falou de agressão, o que que aconteceu com o negócio de agressão, o que que houve? Ô, João, não fui eu que fiz a matéria, foi a nossa amiga Marcela, mas eu conversei hoje com a Suelen no camarim, tive a chance de encontrá-la, de entender um pouco melhor a história dela. O que que houve? E ela disse que na época, né, há nove anos atrás, ela era muito imatura, ela era adolescente, ela não aceitava muito bem o relacionamento do pai com a Rosana. E acabou passando do limite, João. Ah, é mesmo? Acabou passando do limite. E agrediu a... E agrediu a madrasta. Sim. Aí ela saiu de casa. Saiu de casa. E agora ela tá arrependida. Ela tá arrependida. E ela quer o perdão, uma nova chance. Ela falou que elas até têm uma relação, assim, devido ao pai precisar da ajuda de ambas. Elas têm que ter um convívio, mas que ela ainda necessita do perdão. Mas elas se falam ou não se falam? Elas se falam, mas não têm mais uma amizade, João. É o necessário, o básico. O básico? Sobre o pai. Mas ela quer o perdão. Ok. Agora, e essa mulher que traiu o marido aí? O que que aconteceu? João. Você que conversou com a Daniela? Também foi a Marcela. Mas é a Mari. Ah! É a Mari. É a Mari? Ah, não, é que a Amanda mostrou pra mim aqui uma outra coisa. Isso daí é do segredo, João. Ah, isso é um segredo. Então me conta do segredo. Você quer saber do segredo? Do segredo, eu quero saber. João, você sabe que eu faço esse quadro já tem um tempo, né? Sim, sim. Mas foi a primeira vez que eu gravei com uma pessoa tão debochada. A Daniela. Então a Daniela não traiu o marido, coisa nenhuma. Não, a Daniela tá aprontando pra sobrinha. Pra sobrinha? Pra sobrinha dela. Meu Deus. E quem... Ela é tão debochada, ela ria durante a conversa comigo e ela falou que não se arrepende nem um pouco do que ela faz. E o segredo, então, vai pegar fogo. Agora, quem traiu o marido foi a Mari. Foi a Mari. Você que conversou com ela também, não? Foi a Marcela, mas eu também conversei com ela aqui no camarim hoje. Ah, estão me dizendo que quem conversou foi a Ana. Ah, foi a Ana? Foi a Ana. Foi a Ana, João. Foi a Ana, desculpa. Mas o que eu disse é o seguinte, ela traiu o marido e grávida? Ela tá grávida agora, de cinco meses, né, João? De sete meses, nossa, desculpa. De sete meses, mas ela traiu quando tava grávida de dois, há cinco meses atrás. Peraí, deixa eu entender. A Mari traiu o marido dela, o Renato. Sim. Ela tava grávida de dois meses? De dois meses. Mas ela sabia, já que tava grávida? Sabia. E traiu o marido? Traiu. Com um amigo. Incomum? Um amigo, era mais amigo dela. Do que dele? Do que dele, mas também se tornou amigo dele por frequentar a casa. Eles estão separados há cinco meses? Há cinco meses. Agora ela tá grávida de sete? De sete. Tá pra dar o filho aí? A criança é pra nascer? Tá pra nascer já. E ela quer resolver isso pra quando a criança vir ao mundo, já tá a família reunida novamente. Ela quer o perdão do marido? Ela quer o perdão do marido. Quer que o marido volte pra ela? Sim, acompanha a gravidez, porque ela tá passando por tudo sozinha. Então vamos começar pela essa matéria que a Marcela fez. Com a Suelen. Do negócio do perdão, da nova chance. Acompanha, acompanha, acompanha. Oi, João. Bom dia. Hoje a gente tem uma história bem delicada no Me Deu Uma Chance. Quem que é essa chance? É a Suelen. Eu tô aqui com o e-mail que ela mandou pra nossa produção. E ela escreveu contando uma história bem triste, viu? Parece que ela sofreu muito aos 12 anos de idade porque os pais se divorciaram. Ela acabou se distanciando da mãe, foi morar com o pai e o pai arranjou uma madrasta, que é a Rosana. Ela nunca aceitou a Rosana. Elas brigavam muito, ela ofendeu, ela humilhou a Rosana. Mas hoje, depois de 9 anos, ela quer mais uma chance. Ela tá arrependida. Vamos ver como é que essa história vai desenrolar. Eu tô indo agora encontrar pessoalmente com a Suelen, pra gente ver como é que ela tá se sentindo e conversar com ela pessoalmente. João, a gente acabou de chegar aqui na casa da Suelen, porque ela pediu que a gente viesse, né, Suelen? Sim. Foi você que escreveu esse e-mail pra gente. Sim, em volta de 3, 4 meses eu pedi pra... Pedir uma chance, né? Tem 9 anos que eu não tava com a Rosana, a Rosana é minha madrasta, né? E eu queria uma chance. Você queria se reaproximar da Rosana? Sim. Você escreveu nesse e-mail que você passou por um divórcio, na verdade, seus pais passaram por um divórcio, mas você teve que enfrentar toda essa situação, né? Sim. Como que foi isso pra você? Foi difícil, porque eu era criança na época, né, então eu não entendia muito. Você tinha uns 12 anos. Isso, mais ou menos. E até então, assim, eu não aceitava a separação, eu queria que os meus pais vivessem pelo resto da vida juntos. E hoje, assim, eu briguei muito com a Rosana quando ela chegou, né? Na vida do meu pai, a gente brigamos muito porque ela queria cuidar de mim. Só que hoje, que eu entendo, porque hoje eu sou mãe. Na época, eu não entendi. A gente chegou a brigar, a discutir. Até quando eu completei 18 anos, eu cheguei de uma balada e acabei agredindo ela. Então, talvez você achasse que a Rosana queria pegar o lugar da sua mãe. Sim. Você tinha essa impressão? Sim. E que ela queria cuidar de mim como fosse minha mãe, mas eu não aceitava. Na época, né? Hoje eu entendo, porque eu sou mãe, é diferente. Mas na época, eu não entendia. Aí você saiu da casa do seu pai ou você foi expulsa? Eu saí de lá mesmo, porque não dava mais a convivência, né? Daí eu já, como ela era de maior, eu acabei saindo mesmo. E o convívio com o seu pai? Como que ficou a relação com ele? Muito difícil. Muito difícil porque, assim, era a esposa e a filha. Então, não tinha como a juntar. Então, você tinha ciúmes do seu pai? Muito. Tenho até hoje. Até hoje? Até hoje. Hoje, então, você está arrependida. Como que você se sentiria se o seu filho te tratasse dessa forma? Ah, ele se sentiria um lixo, né? Um lixo, que é o jeito que eu tratava ela. De verdade. Como que você está se sentindo hoje? Qual o sentimento? De culpa. Culpa grande, muito grande, né? Porque ela queria cuidar de mim, ela queria pintar meu cabelo, colocar um vestido por ser menina, né? Colocar uma roupa bonita. Então, é um sentimento muito de culpa, muito grande, muito grande mesmo. Você está disposta, então, a encarar a Rosana e falar tudo isso que você está falando para mim? Sim. Diante dela? Sim. Mesmo depois de nove anos? Sim, depois de nove anos. E se, de repente, dá para ver que você está bastante emocionada? Pode ser que você se magoe ainda mais, porque ela tem o direito de não aceitar, não querer te ouvir. A gente não sabe. Sim. É, a gente tem que tentar, né? Nunca é tarde. Eu acho que tarde seria se eu não fosse atrás. Está fazendo a sua parte. Está fazendo a sua parte? Sim. Bom, então, eu preciso que você me passe o endereço da Rosana para a gente ir até lá e tentar falar com ela, tá bom? Tudo bem. A gente ainda não sabe se ela vai querer falar comigo. Tudo bem. João, eu vou atrás da Rosana, a gente vai, a nossa produção vai até ela. Vamos tentar conversar, vamos tentar fazer de tudo para que ela participe do programa junto com você. Você vai lá, então? Vou sim. Vamos atrás da Rosana, João. Muito bem, eu estou aqui com a Sueli. Sueli, bom dia. Bom dia. Eu ouvi toda a sua matéria com a Marcela, você está arrependida. Não é fácil. Não é uma situação fácil, não é uma situação fácil. E ela, o tempo inteiro, está realmente preocupada com o seu pai, né, porque ela é mulher do seu pai. Agora, com você ela não quer papo? Não. Não quer. Você acha que ela vai lhe perdoar? Não sei, João. Vamos ver. A Marcela parece que foi conversar com ela também com a Rosana, não foi? Vamos acompanhar, acompanha aí. João, eu acabei de chegar aqui no endereço da Rosana. Sueli falou para mim que ela mora nesse condomínio, apartamento número 111, só que ela não sabe que a gente está aqui. Então, vamos ver se ela aceita conversar comigo, né? Eu vou tentar. Por favor, a Rosana. Oi, Rosana, aqui é a Marcela. Eu sou do programa Você na TV. Eu posso conversar com você pessoalmente um pouquinho? Eu estou bem. Você pode me receber? Posso. Obrigada. Ela está vindo aqui. Vem cá do meu lado, por favor, dá um beijo. Prazer, Marcela. Desculpa vir aqui sem avisar. Eu estou aqui com o e-mail de uma pessoa que pediu a nossa ajuda, que quer mais uma chance pra conquistar você. Uma pessoa que te magoou muito. Você tem noção de quem seja essa pessoa? Não. Não tem noção? Não. No momento não. Vou te falar. Suelen, você conhece? Eu sei que, bom, a gente não avisou que viria, mas eu queria pedir, se você puder me ouvir, se você puder me receber na sua casa, eu queria conversar com você pra saber como você está se sentindo, pra que você me contasse um pouco dessa história. Você aceita? Aceito. Pode ser? Vamos conversar um pouco? Vamos. Então vamos lá. Obrigada por ter aceitado conversar comigo, tá? Eu sei que a gente veio aqui, né, que te pegou de surpresa pra falar de um assunto delicado. Você imaginou alguma vez que a Suelen quisesse conversar com você, depois de nove anos sem falar com ela, que ela quisesse conversar, ter mais uma chance sua? Não. Não imaginava, não. Porque são muitos anos, né? Então eu não tinha mais esperança de que ela viesse falar comigo novamente. Qual o sentimento que você tem? Você tem alguma mágoa com a Suelen? Tenho uma mágoa dela, sim. Eu, toda vez que eu lembro, eu me sinto muito chateada. Eu fico muito chateada quando eu lembro. Como que você tá se sentindo hoje? Você se sente humilhada, menosprezada? Sim, me sinto muito humilhada pelo que ela fez. Porque eu queria fazer, eu fiz de tudo por ela. Porque eu queria, eu tinha ela como uma filha. E eu nunca tive retribuição da parte dela. Ela não me atribuía nada. Pelo contrário, ela só me não desprezava. Então eu ficava muito chateada, mas eu deixava passar muitas coisas que ela fazia comigo. Qual foi a pior coisa que a Suelen fez pra você? Foi quando ela chegou bêbada, eu fui conversar com ela. Ela falou pra mim que eu não era mãe dela. Que eu não tinha o direito de falar com ela. E que eu não mandava nela. Eu falei, mas eu não mando em você. Eu só quero só o seu bem. Mas aí foi quando ela pegou e falou que eu não tinha o direito de querer nada com ela. E ela me deu um toque na cara. E isso doeu mais fisicamente ou emocionalmente? Nos dois, viu? Nos dois, viu? Mas foi fisicamente, na hora. Na hora foi físico, mas depois foi o emocional que ficou abalado, né? Pelo que ela tinha feito. Aí eu me senti muito humilhada, muito pisada. Que foi o que ela fez comigo. Eu sempre fiz o bem dela e recebi isso de retorno. O que ela me deu de retorno foi isso. E até hoje a gente não se conversa. E se fosse sua filha de sangue? Uma filha de sangue tivesse feito isso pra você? Você acha que a dor seria diferente? Não. Não seria, não. De maneira alguma. Seria ainda pior. Seria pior ainda. Que a dor ia ser maior. Você, por ser mãe, você ia sentir a dor bem mais forte. Pra querer lembrar. Porque todos os momentos vocês iam lembrar. Que você esperou, você criou, pra de repente fazer isso com você. É uma coisa que a gente nunca espera. Um filho. Não só de um filho, mesmo que não seja filho de sangue. Mesmo que seja que a gente crie. Mas a gente nunca espera isso. Que ele venha fazer isso com a gente. Você lembra disso claramente até hoje? Eu lembro. E eu fico muito triste. E a distância da Sueli? Como que é isso pra você? Olha, eu sinto falta. Se eu falar que eu não sinto, eu sinto muita falta dela. Assim. Mas, se ela decidiu ficar desse jeito, eu não vou mudar. Quem sou pra querer mudá-la? Hoje, creio que ela esteja uma outra cabeça. Porque hoje ela é mãe. Ela sabe o que eu passei com ela. Mas, melhor ela no lugar dela e eu no meu. Você sente alguma culpa caso ela tivesse tomado algum caminho errado na vida? Sim. Muitas culpas. Eu iria me sentir culpada. Porque, por mais que seja, eu não queria que acontecesse nada de mal com ela. Nada de mal. Eu sempre quis ela no caminho certo. Então, coisas ruins pra ela eu não queria que acontecesse. E espero que não aconteça. Mesmo nós estando longe. Eu não espero que aconteça isso com ela. Mas, eu não sei nem como ela tá. Como ela tá fazendo a vida dela. Por que você acha que a Sueli fez tudo isso pra você? Por causa da mãe dela. Porque ela achava que eu queria tomar o lugar da mãe dela. Ciúmes? Ciúmes. Do pai dela também, né? Porque ela tinha muito ciúmes do pai. Bom, Rosana, eu vim aqui a pedido da Sueli. Bom, como eu já te falei. Ela quer, pelo menos, conversar com você. Mais uma chance de tentar tornar... Fazer com que essa história tenha um final feliz. Você aceita ir até o programa? Encontrar com ela pessoalmente e ouvir o que ela quer dizer? Não sei. É, Sueli. Ela tá chateada. Ela disse que você tem ciúmes do seu pai por causa da sua mãe? Tenho, tenho muitos ciúmes do meu pai até hoje. Ainda tem, ainda tem. Até hoje. Mas, mesmo assim, você ainda quer pedir perdão sabendo que ela vive com o teu pai? Sim. Hoje, meu pai precisa mais de mim, né, João? É. Hoje, ele perdeu 90% da vista. A tua pai perdeu a visão? Perdeu. Quanto da vista? 90%. De uma visão? Das duas. Das duas? Coitado. Ele só vê vulto. Jesus. Ele tá com que idade? Hoje, ele tem 66 anos. Jovem. Ele é novo. Mas, por que motivo ele perdeu a visão? Porque ele teve descolação da retina e também teve pressão alta. Pressão alta. Total. Gente, vocês aí... Mas, a pressão que ele teve é do olho mesmo, né? Ah, não. Não. Isso que eu ia dizer. Não é pressão, pressão arterial. Vamos ver se ela tá aqui. Eu não sei se ela veio. Se ela veio, ela tá aí. Né? Posso abrir a porta? Pode. Produção, pode abrir a porta. Pode abrir a porta. Você é a Rosana? Sou. Rosana. Bom dia. Prazer te conhecer. Senta ali. Senta ali do lado da tua enteada. Ô, Rosana. Obrigado por ter vindo. Eu pensei nem que você estivesse vindo. Aquilo tudo que você falou, eu percebi que ela não olhou pra você, você não olhou pra ela quando entrou. Ainda existe esse um pouco do ranço. Obviamente, você vai ter que conversar com ela. Sim. Obviamente, você vai ter que conversar. Antes de você conversar com ela, eu só peço um minutinho pra você saber se você vai perdoá-la ou não, se você não vai perdoá-la. Se você vai dar uma oportunidade dela conviver com vocês, com o pai, com você, com a mãe, com todo mundo junto. Eu tenho que falar com a Kelly, porque a Kelly... Kelly, me diga uma coisa. Você teve um problema aí que conversou com essa toda Daniela, não é isso? Conversei, João. A Daniela fez uma coisa pra Rafaela. Quem é a Rafaela? A Rafaela é sobrinha dela. Mas ela tem quase a mesma idade. Quase a mesma idade. Então, a Daniela é filha temporona. É filha temporona. É, é o meu caso. Eu tenho sobrinhas... É, eu tenho sobrinhas mais velhas do que eu. Olha só. É, eu tenho sobrinhas mais velhas do que eu. Quando eu nasci, já eram crescidinhas. É verdade. Agora ela... Você conversou com ela? Ô, João, eu conversei e é aquilo que eu te falei. Eu nunca gravei um segredo com alguém tão debochado. É mesmo? A Daniela tá adorando. Ah, eu quero ver esse papo. Ela falou que eu tenho prazer no que eu faço com a minha sobrinha. Isso me dá prazer fazer isso. Ela falou que dá prazer? Falou. Ah, eu quero ver essa reportagem. Coloca aí. João, aqui do meu lado está a Daniela, que procura a nossa produção pra revelar um ser pra sobrinha dela, a Rafaela. João, você não tem ideia do que vai acontecer aí no palco. Eu garanto pra você que a sobrinha vai ficar uma fera quando descobrir o que a tia faz. Desde quando você tem essa rixa, posso dizer assim, com a sua sobrinha? Desde sempre. Vocês nunca se deram bem? Não, nunca. Não tem como se dar bem com a Rafaela. A gente só encosta, entendeu? Então, nisso, quando ela sai, eu posso entrar, eu tenho acesso à casa dela. Não, não gostaria de ter. Não tem nem como ter a proximidade com ela. Não gostaria de ter mesmo. Pra eu entender, e quem está em casa também entender, vocês moram no mesmo quintal. É isso? Exatamente. Há muito tempo? Desde criança. Desde criança, moramos no mesmo quintal. Todo mundo. Agora, vamos falar desse segredo que você vai revelar. Você gosta, né? Você está rindo porque você está gostando da situação. Mas a sobrinha dela, João, não vai gostar nem um pouco quando descobrir o que ela faz. Ela deixa a casa aberta. Como que você tem acesso à casa dela? Como moramos no mesmo quintal, ninguém tranca a porta lá. Fica aberta, a gente só encosta, entendeu? Então, nisso, quando ela sai, eu posso entrar, eu tenho acesso à casa dela. Ela nunca desconfiou que você entra lá? Nunca. Pelo seu sorriso, pelo jeito que ela está tratando a situação. Vou te perguntar isso, mas é uma pergunta que já está no seu sorriso a resposta. Você se arrepende de fazer isso que você está fazendo? Claro que não. É muito engraçado. Principalmente com uma situação que teve algum tempo atrás. É muito engraçado. E se fosse com você, você acharia graça? Não. Não, não mesmo. Bom, Daniela, você está disposta a revelar esse segredo e ir hoje para sua sobrinha? Está determinada mesmo? Sim. Porque eu estou pretendendo mudar semana que vem. Antes de eu mudar, eu quero falar para ela. É, João, espero que você esteja preparado para o que vai rolar aí no palco, porque sorrisos aí não vai ter. Daniela, bom dia. Bom dia. Que papo é esse você teve com aquele? Que ar de deboche é esse? O que você fez com a tua sobrinha, meu? O que é isso? Por que isso tudo? Por que isso tudo? Bora pelo microfone. Ela é muito folgada. Ah, ela é folgada? Sim. Então ela é bem cheinha. Não. Você falou folgada. O que quer dizer? Todo mundo fala fulano é folgado. Fulano é folgado. Vem cá comigo. Fulano é folgado. Fulano é folgado. Irresponsável, João. Ela é irresponsável. Isso, exatamente. Agora eu entendi. Exatamente. Agora eu já comecei a entender. Porque folgado e espaçoso são outras coisas. Agora ela é irresponsável. Mas por que ela é irresponsável? Não trabalha. Isso é complicado. Ela sai pra trabalhar. Fala que trabalha como modelo. É mentira. Ela não é modelo. Ela não é modelo. Não sei o que ela faz. Ela sai toda produzida como se estivesse indo pra uma balada. De manhã? Deixa os filhos dela comigo. De manhã? À noite. Ah, mas à noite de filar? À noite? E fala que vai trabalhar como modelo. À noite? Sim. Mas que modelo que trabalha só à noite? A maioria das vezes é à noite. Deixa os filhos comigo. Hã? Não cuida dos filhos. Ela tem filhos? Dois. Dois filhos. Não sei. Não tem marido? Ela fala que tem, mas eu nunca vejo ela. Mas é tua sobrinha e você não sabe se ela tem marido? É, ela fala que tem, mas eu nunca vejo esse marido dela lá. Você nunca viu o marido dela? Não, é muito difícil ver ele, o pai das crianças dela. É muito difícil. Então assim... Mas ela não vive então com o cara? Não, não. Ah, então ela não vive com o cara. Isso, isso. Isso. Aí deixa as crianças comigo. Sai, não tem hora pra voltar. Mas as duas crianças são do mesmo pai? Sim. Aí não tem hora pra voltar. Eu que cuido das crianças. Quem que não quer voltar? É ela, ela sai. Não tem hora pra voltar. Eu que cuido das crianças. Não faz comida. Aí quando ela chega... Aí eu quero conhecer essa Rafaela. Ela quer ir pra minha casa comer. Rafaela, entra aí, Rafaela. Entra aí. Bom dia. Bom dia. Olha, conta aí. Que bonito, hein? Bonito. Só estou falando a verdade. Que bonito, hein? Só estou falando a verdade. Você não gosta de ouvir a verdade? Você tem que cuidar da sua vida se eu sou casada. Não, não é questão de cuidar da sua vida. Você tem que cuidar da sua vida. Você deixa os seus filhos comigo. Eu sou sua sobrinha, não sou sua filha. Você deixa os seus filhos comigo. Eu cuido dos seus filhos. Não, você tem que cuidar da sua vida. Você tem que cuidar do meu filho mesmo. Não, eu não sou obrigada. Eu tenho que cuidar da sua vida. Eu sou nova, trabalho. Não, você tem que cuidar dos seus filhos. Tenho meus eventos à noite. Eu não sou obrigada. Tenho meus eventos à noite. Nossa, só trabalho à noite. Você não está no quintal? Você serve pra ficar no quintal pra quem então? Não, eu estou na minha casa. Você está no... Então. Você tem que cuidar dos seus filhos na sua casa. Mas você entra na minha casa, você invade a minha privacidade. Você pega as minhas coisas dentro da minha casa. Você entra na minha casa. Eu vou pegar o que na sua casa? Quem é que come na minha casa? Quem é que come na minha casa? Quem é que come na minha casa? Agora você pode vir, cachorrinho. Ó, o segredo. Muita palhaçada, meu. Muita palhaçada. O segredo tem a ver com esse cachorro. Cachorrinho. Cachorrinho. Ó, eu vou falar. Sim, eu tenho um segredo pra falar pra ela. Eu não sei qual vai ser a minha reação aqui, não. O segredo tem a ver com o cachorro. Ó, ó. Eu estou perdendo a passeio na casa, né? Já tem uns dias. Esse programa está cada dia mais zoado. Já tem uns dias já. Está se intrometendo muito na minha vida. Não, eu não intrometo no meu ex-namorado. Olha o cachorro no meio da discussão. Eu não peguei o seu ex-namorado. Eu não peguei o seu ex-namorado. Meu, tem a coragem de pegar o namorado da sua sobrinha? Namorado da sua sobrinha, meu. Quem já pegou o namorado da sobrinha aqui? Ele não era mais seu namorado. Não era meu namorado, mas eu adorei. Ele não era mais namorado. Era meu. O João, não era mais namorado dela, João. Era meu brinquedinho, filho. Eu estava me divertindo. Não me interessa. Peraí, peraí, peraí. Não era. Já tinha terminado com ela. Quem é? Não era mais namorado dela. Ela namorou. Ele já tinha me divertindo mais tempo. Peraí, peraí, peraí. Calma aí. Você estava fazendo o que com o cara? Ah, meu brinquedinho. Peraí. Como é que você? Por acaso foi perto do Natal que aconteceu isso? Não. Foi antes. Foi antes do Natal. Ah, porque fosse no Natal é troca de brinquedos. Não é? É, por ela gostar de tudo, entendeu? Foi dia das crianças. Olha que é brinquedinha. Brinca com o meu brinquedinho. E ele gosta, hein, João. Brinquedinho é meu. Ele gosta tanto que largou ela e fica me ligando. Ele gosta tanto que você é meu brinquedinho. Ele não te liga. Ele não te liga. Que me liga. É você que corre atrás dele. É você que corre atrás dele. É meu brinquedinho. Ô, João, ela corre atrás dele, João. Ele não quer mais ela. Ah, querido, ele não quer você, né? Ele não quer mais você. Vou te contar. Ele não quer você. Brinquedinho. Ô, João, ela gostava do rapaz? Foi o seguinte. Ela não gostava, João. Ele agora quer ficar com ele. Quer revelar o segredo? Ele não quer mais ela. Calma, precisa gritar. Vamos conversar. Eu tô querendo saber esse segredo aí. Quer saber? Tô louca pra saber. Quer saber? Tô louca pra saber. Quer revelar? Eu tenho um segredo pra revelar. Não, eu pensei que você viesse pra revelar mesmo. Eu tenho outra coisa que eu não tô sabendo. Tenho. Você não veio pra revelar um segredo? Sim, sim, sim. Ah, bom. Tomei um susto, pô. Eu também tenho um segredo pra revelar. E eu tô louca pra saber, viu? E ela tá... Você não vai gostar muito, não. Você não vai gostar muito, não. Não vai acabar bem. Eu vou aguardar uma coisa. Eu me divirto com esse programa, meu irmão. Eu tenho que ficar olhando aqui pra cara dela? Não pode colocar ela em outro ambiente, não? Não, fica onde quem quiser. Senta ali. Ah, então, brigada. Se você quiser, senta ali. Onde você quiser. Tá ali com o cachorrinho ali, ó. Tá pronta pra revelar o segredo? Tá pronta? Sim. Eu vim aqui pra descobrir. Eu vim aqui pra isso. E eu tô louca pra descobrir. Te prepara que tu vai entrar em loucura. É? Já chama o segurança, então. Que o negócio vai ficar estreito aqui dentro. Se isso virar... Se o que ela vai revelar virar moda... Pode revelar o segredo pra tua sobrinha. Pode revelar. Meu, você tem que se colocar no seu lugar de tia, hein? Tá se achando, hein, filha? Ah, agora você lembra que eu sou sua tia? Ah, você é tia, tia. Já esqueceu de tudo que você fez comigo? Tia, tia. Já esqueceu de tudo que você fez comigo? Tia, tia. Ai, agora você lembra que eu sou sua tia? Não, eu não sou sua tia. Infelizmente, né? Fala aí, minha filha. Minha avó fez essa besteira aí. Minha avó... Se tivesse internet, minha avó não tinha feito isso não. Ô meu, vai revelar o segredo ou vou deixar pra amanhã? Vou sim, João. Ah, bom. Você lembra daquela época que você tava com a coceira? Você começou a passar mal, você lembra? É, fiquei muito mal. Fiquei internada, tomei medicamentos. Usou pomada no corpo, você lembra? Lembro, você tá envolvida nisso? Aí você lembra que você tinha pegado uma sarna? Lembra? Você tá envolvida nisso? Você lembra que o médico falou que... Tá, e o que que isso tem a ver aqui no programa? Não tô entendendo. Você tá lembrada desse episódio, não tá? Tô, lógico. Gastei muita grana com isso. Perdi dia com isso. Problema seu. Eu não tenho nada a ver com isso. Perdi trabalho que era importante pra mim. Você não fala que você ganha bem como modelo? Com certeza, gata. Com certeza. Você gastou dinheiro. Fala os segredos, pelo amor de Deus. Você não fala que o dinheiro não é nada pra você? Não. Aí, uma vez por semana, toda semana, uma vez por semana, quando eu vou dar banho no meu cachorro, eu entro na sua casa, pego o seu sabonete... Ah, você é abusada. Você não fez isso, mano. E dou banho. Você é louca. Você é louca, né? Você achar banho. Você é louca. Peraí. Peraí. Você é louca. Peraí. Você não tem noção do que você fez, não? Peraí. 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 Não, João, não é possível isso daqui que ela tá falando não, né? Peraí. Meu, balhaçada, eu fiquei doente. Toda semana, o seu filho frio com o meu cachorro. Meu, que balhaçada ainda. Você usava meu sabonete pra isso. O seu filho brinca com o meu cachorro. Ah, não, mano. Mais do que a sua obrigação, querida. Bom, o cachorro é dela, ela não sabe se o cachorro tá com sarna, se não tá com sarna. Ah, eu não sei. A sarna não é minha. Já chega... Eu não me... Não me trago... Não me traga sarna pra coçar. É uma coisa inacreditada nesse programa. Mulher come batom pra ficar bonita. É por dentro, principalmente. É a outra, lava o carro com o outro, com o sabonete da sobrinha. Com sarna. E a outra não sabe que ele tem sarna. Vou te contar. Kelly, Kelly. Oi, João, tá difícil, hein? Tá difícil. Como essas mulheres gritam, hein? Pois é, João. Imagina o quintal delas, onde elas moram todas juntas. Jesus! Pois é. Vou te contar. Se tem uma coisa que eu odeio, grito. É, eu também não gosto. Eu já tenho voz grossa e alta. Em tom alto. Tem um tom grave. Imagina se for berrar. Jesus, Maria de Deus. Mas nesse programa a gente vê de tudo, né, João? A gente vê de tudo. Agora, ó... Agora eu tô preocupado com essa Mari aí. É, a Mari... Ela tá grávida. Ela tá grávida. De sete meses. De sete meses. Que mar... Sete meses. E ela falou que o sonho do marido era ser pai, João. Mas ela traiu o marido com um amigo. Com um amigo. E ela falou que o sonho do Renato sempre foi ser pai. E agora ele tá longe dela, longe desse período todo de gestação. Mas eles não são mais uma criança. Os dois têm 34 anos. Exato. Bom, você conversou... Foi a Ana que conversou, né? Foi a Ana que conversou, mas eu encontrei a Mari aqui no camarim e bati um papinho com ela. Mas a reportagem que ele fez foi a Ana. Então vamos ver a reportagem da Ana. Coloca aí. Bom dia, João. Hoje a história é do Renato e da Mari. Eles foram casados por cinco anos, estão separados há cinco meses. É uma história muito, mas muito polêmica. A Mari está grávida e traiu o Renato quando estava com dois meses de gestação. Vamos acompanhar melhor essa história? João, já estamos aqui no ponto de encontro. Vamos conversar com a Mari. Mari, bom dia. Tudo bem com você? Cinco anos de casamento e agora cinco meses separados. Como é que você tá se sentindo? Eu tô mal, muito mal com tudo isso, né? Muito chateada, magoada. Tentando agora, né? Um recomeço pra nós dois e achei essa minha chance de tentar. Mari, me conta, como que estava o seu casamento com o Renato? Então, na época, o casamento a gente tava bem conturbado, né? Com muitas brigas, vários desentendimentos por conta, assim, de algumas situações que vinham acontecendo mesmo já há um tempo, até antes mesmo da gente se casar. Depois que a gente se casou, foi que ele começou com mais insistência. Eu sabia que ele tinha o sonho de ser pai. E aí a gente acabou entrando num acordo, eu acabei ficando grávida, mas aí as coisas, quando eu fiquei grávida, mudaram, entendeu? Tipo, a partir do momento que eu fiquei grávida, acho que deu uma mudada, assim, no relacionamento. Não foi o que eu esperava que seria, se eu engravidasse. Você me falou que o Renato saía muitas vezes sem avisar, chegava tarde em casa. Você desconfiava do Renato nesta época? Deixou, deixou sim. Era assim, com uma certa frequência. Não era sempre, o tempo todo, mas assim, o fato dele não avisar, eu não sabia. Até porque, assim, comer de gravidez é difícil, você não se sente muito bem. Eu me sentia muito sozinha, né? O apoio que eu esperava ter, eu não tive. Exatamente esse sentimento de solidão que te levou a se envolver com esse seu amigo? Foi. Foi por isso. Acho que um pouco em busca de apoio. Mari, você quer o Renato de volta. O que ele significa pra você? Ah, ele significa tudo, né? Eu sinto muita, muita falta dele. Eu acho que essa distância, assim, mostrou realmente o sentimento. Eu já sabia o que eu sentia, só que com a distância eu tô sentindo muito e eu queria o apoio, queria criar nosso bebê junto, né? Nós dois. E é isso. Eu quero tentar de novo. Acho que a gente merece uma segunda chance. E você está disposta a reconquistar o Renato? Estou. Estou sim. É o que eu quero. Te desejo boa sorte. Nós vamos fazer de tudo pra tentar falar com o Renato. Tentar nós vamos. Agora vamos torcer pra que ele queira falar com a gente também, tá bom? João, é com você. Mari, bom dia. Bom dia, João. Tá gravidinha de sete meses. Estou. É menina ou menina? Menina. Menina? Opa! Primeira filha? Não, tenho duas meninas já. Já tem duas filhas? Tenho, duas adolescentes. É? Duas adolescentes? Isso. Opa! Então você foi mãe cedinha, hein? Porque você é jovem. O que que te levou a sair com esse teu amigo? Então, João, na época, meu casamento estava em crise. Nós não estávamos nos entendendo bem porque quando eu casei, eu não tinha, assim, esse desejo de ser mãe novamente. Minhas filhas, na época, já tinham mais de dez anos, já estavam grandes. O Renato, ele não tinha. Eu sabia que ele tinha esse desejo, né? Eu sabia que ele tinha esse desejo, né? De ser pai, mas assim, depois em comum acordo a gente decidiu. O Renato, o teu marido. É. Ah. É. E... Aí eu fiquei grávida. Na verdade, assim, meio que achei que a gravidez ia ajudar a melhorar um pouco o nosso casamento porque a gente tinha alguns problemas. É. Porque ele sempre gostou de sair. Acho que por ele ser solteiro, né? Antes de eu já ser mãe, eu já tinha essa rotina de casamento. Era mais tranquilo pra mim. Pra ele, não. É. E eu engravidei. Ele continuou... Diminuiu. Se eu falar pra você que a mesma coisa não era. Mas ele saía ainda. Ele chegava tarde. Estava sempre falando que estava trabalhando, mas às vezes estava trabalhando. Mas tinha bebido quando tinha chegado em casa. E aí eu acabei meio que... Eu não sei explicar. Mas não foi a bebida? Não, não, não. Foram as desculpas, o... Sim, 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 sim. No seu caso, era a crise conjugal que te levou a fazer isso e você já sentia alguma coisa por esse rapaz? Não. Na verdade, nós tínhamos uma amizade. Só? Só. Só há muitos anos. Então, eu quero entender. O que rolou nessa amizade? Apenas a crise conjugal entre você e o Renato? Pra levar você a ter uma relação íntima com esse teu amigo? João, eu tava com raiva. Eu achei na época que ele tinha me traído. Então, você fez com questão de raiva? Também. Então, foi uma somatória de coisas? Foi, eu acho, um conjunto de coisas. Um conjunto de coisas, tá. Não me eximindo da minha culpa. Não, não. Acho que não tem que eximir. Uma coisa é julgá-la. Jamais faríamos isso. Não temos esse direito. Ninguém tem direito de julgar ninguém. Correto? Agora, assumir a resposta, nós temos que assumir. E você tá assumindo. Você tá tendo uma dignidade, dando a cara pra bater. Tá tendo a humildade de vir num programa de televisão pedir pra voltar com o seu marido. É, porque ele também não me deu muita oportunidade de tentar pedir perdão pra ele. Ok. Então, acho que foi uma forma de eu chamar a atenção. E você é o teu marido? Amo. Amo, amo sim. Então, é o seguinte. A Ana que foi atrás, a Ana foi atrás do Renato. Vamos ver o que aconteceu. Acompanha a reportagem. João, acabamos de chegar aqui na casa do Renato. A gente vai agora bater a campainha. A gente não sabe se ele tá em casa. Vamos ver aqui se ele vai tá aqui, né? Bom dia, Renato. Tudo bem? Meu nome é Ana Cláudia. Sou repórter do Você na TV do programa do João Kleber. Você pode conversar com a gente um pouquinho? Sobre seria? É sobre a sua ex-esposa, sobre a Mari. Prefiro não falar disso. Já é uma coisa que eu prefiro não falar. É rapidinho, Renato. Vem aqui pra conversar com a gente, por favor. Olha só. Você está separado da Mari já há cinco meses. Vocês foram casados há cinco anos. E a Mari tá muito mal. Ela quer voltar pra você. E aí, fala só um pouquinho como é que estava o seu casamento com ela antes da separação? Aparentemente, pra mim, tava normal. Era uma coisa que eu não via problema nenhum, não. Você imaginava que a Mari pudesse te trair, Renato? De forma alguma, não. E como que você desconfiou dessa traição? Hum, complicado. A gente não tinha costume de mexer no telefone dela, mas acabei indo pegar alguma coisa. Tinha alguns áudios dela com amigos da empresa dela que trabalhavam junto. Coisa bem absurda, bem difícil. Renato, a Mari quer voltar pra você. Ela está esperando um filho seu. Você tem certeza que esse filho é seu? Então, eu me indaguei bastante. Mas, acredito que sim. Ela me garantiu, pelo menos. Pelo menos que isso. Acho que não deve ter faltado da parte dela. Honestidade. Faltou, né? Mas eu acho que quanto a isso, não. Pela conta que ela tá no oitavo mês pro tração, esse tipo de coisa. Ele não estava aqui, nem em São Paulo. Ele tava longe. Então, pela conta que eu fiz dele, pelo menos, acho que é meu mesmo. Renato, quero te fazer um convite. Você toparia ir no palco, no programa Você na TV com o João Kleber? Ficar frente a frente com a Mari? Saber o que ela tem pra falar pra você? Você topa aí? Difícil. E aí, Mari? Você acha que o Renato vem ou não? Eu espero que venha, gente. É verdade. Tenho lá minhas dúvidas. Mas, já teve casos que a pessoa veio e outros casos que o parceiro ou a parceira não vieram. Já aconteceu. Poucas vezes, mas já aconteceu. E de perdoar ou não, já aconteceu. De perdoar e também não perdoar. Não fiz aí uma soma da porcentagem de quanto perdoou, quanto não perdoou. Posso abrir a porta? Pode. Ok. Vamos ver se o Renato tá aí. Pode abrir a porta. Renato. Renato. Bom dia. Fica à vontade, Renato. Muito prazer te conhecer. Renato. Você sonha em ser pai, né, Renato? Sim. Vai ser. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é o problema seu com a Mari. Outro problema é ser pai. Que você vai ser. Sim. Se Deus quiser, com muita saúde. Uma menina. Primeira filha? Primeira filha, minha. Primeira filha. Deve ser maravilhoso. Daí tá aí... Adiante. Adiante. Acredito, querido. Acredito, acredito. Bom, não é uma situação fácil. Não. Eu agradeço você ter vindo. Ô Mari, agora é o momento de você conversar com o Renato. Fica à vontade. Nossa, difícil. Muito. Tanto tempo sem se ver. Primeiro, obrigada por você ter vindo. Eu sei que você... Eu tentei já conversar com você, você não queria conversar. Eu quero te pedir perdão. Já te pedi por mensagem. Eu sei que você deve ter lido, apesar de não responder. Eu sei que eu errei. Não é simples. Eu sei. Sabe o que foi feito, como foi feito. Eu sei. Eu me arrependi de verdade. Eu acho que todo mundo erra e... Não sei o que eu faria no seu lugar. Se fosse o contrário. Mas eu acho que a gente tem uma história que não foi só ruim. E uma filha. Uma filha... É difícil demais isso. Você sabe... Tanto que eu quero. Tanto que eu quis, que eu queria, sei lá. Não sei. É... Muito difícil pra... Processar, absorver. Tá... Difícil pra mim. Não... Peraí, eu vou deixar... Dá uma água pra ele lá. Dá uma aqui. Tá mais calmo. Respira fundo. Respira fundo. E aí? Eu acho que... Cada um tem que... Arcar com o que faz, independente... Do que... Venha ocorrer. Mas... É uma coisa que pra mim... Doeu, doeu muito, muito. Eu imagino. Em relação a... Minha filha que tá por vir... Vai vir, de qualquer maneira. Se Deus quiser, com saúde. Ser muito bem criada, na minha parte. Mas eu não... Não o que? Não perdoa. Você não perdoa a tua mulher? Não. Eu... Pensa, Renato. Pensa nos anos. Renato. Tira um pouco da vaidade. Não. Tira um pouco da... Não. Tudo bem. Às vezes você pode estar com orgulho ferido. Essa coisa toda. Sofreu. É isso mesmo que você quer? Lógico. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Filha será sempre sua. Dos dois. Dos dois. Vai ter que criá-la. Dar condições pra ela. Agora. Você não acha que a Mari merece uma oportunidade? Pela situação... Mas que situação? Ela mesmo disse que o casamento tava... Como foi que aconteceu? Eu não... O casamento tava numa situação... Eu não era pra isso. Sim. Ela errou. Tudo bem. Mas ela tá aqui e assumiu o erro. Você não acha que... Ele tá meio... Nunca dei margem pra pensar nada de mim. Nunca... Não. Margem você já deu. Você sabe disso. Eu fui errada de não ter conversado com você porque... Sempre tinha que ter chorado. Hormônio da gravidez. Eu só queria chorar. Pode ser tudo. Mas você também... Sempre... Era sempre a mesma coisa. Sempre... Ô, ô, ô... Vamos fazer uma coisa, Renato. Antes de você dizer não, 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 não. Pra depois não se arrepender. Porque você tá num programa de televisão. Aí depois dá uma lambanha e você fala... Ai, meu Deus. Vamos fazer uma coisa. Eu penso eu. Pensa. Eu acho que aqui... Nós estamos aqui com o objetivo de unir as pessoas. Não terminar casamento. Pelo contrário. Então, acho melhor, mais coerente... Você... Já que você veio aqui ao programa... É porque você tá afim, pelo menos, de conversar. Conversou ou tal. Para. Pensa. Veja se é isso que você quer. Vocês vão ter o tempo, se vocês quiserem, conversar lá no camarim. Longe de plateia, longe do telespectador. Vai por mim. Pra depois não se arrepender. Vamos conversar lá fora. Vai lá. Acompanha eles, Natália. Obrigado, viu? Fica com Deus. Não chora, não. Não precisa chorar, não. E você também. Vai lá, vai lá. Vai lá, Renato. Fica com Deus. Acompanha ela até lá, Natália. Vai lá. Bom... É... Talvez o cara, por questão de orgulho ferido... Fala não e depois se arrepende. Bom... Agora é o ARA da Sueli... Ah, perdão. Da Sueli... E também da Rosana. Rosana, você quer conversar? Sueli, você quer conversar com a Rosana? Essa oportunidade? Que vocês estão frente a frente? Quero. Fica à vontade. Conversa com ela. Rosana, são nove anos de... Que a gente não se vê, que a gente não se fala. Só que eu vim te pedir perdão em rede nacional hoje. Porque eu acho que eu era muito inconsequente. Hoje eu sou mãe. Hoje eu sei o valor de uma mãe. É... Lógico que eu te... Ainda tenho ciúmes do meu pai. Por amar muito ele. Incondicionalmente. Mas... Hoje eu vim te pedir perdão por tudo que eu te fiz. Não que... As nossas brigas ou tapas que eu cheguei a te dar... Venha... Hoje se apagar. Não. Não apaga. Nunca. O que você fez é uma coisa que aconteceu e não vai ter como voltar. Certo? Não tem volta o que você fez. Mas eu sei que pra você hoje é dolorido. Sim, muito, muito dolorido. Porque hoje eu sou mãe. Hoje eu sei que uma mãe leva o que uma mãe se preocupa. Então, por isso que hoje eu preciso do seu perdão. E o meu pai precisa não só de você, mas de mim também. Você, quando você quiser ir lá ver seu pai, eu nunca te impedir. Nunca falei pro seu pai. A sua filha nunca pode vir aqui. Pelo contrário. Eu sempre falei pra ele. Quando ela quiser vir aqui, você me avisa. Que eu não fico. Mas não é isso que eu quero. Eu quero a minha família unida. Apesar de você ser minha madrasta, eu quero minha família unida. Eu não quero você separado. Eu quero a gente, todo mundo junto. O dia que meus filhos fizerem aniversário, você tá junto com o meu pai. Porque hoje ele necessita também de você pra poder andar pros outros lados, por não ter 100% a visão. Então, eu acho que mais que do que justo... Suelen, ela quer o seu perdão. Eu pedi o perdão pra ela. É isso que ela quer de você. Seu perdão. Conviver com o pai, já entendemos o que você vai deixar. Sim. Ela tem direito de ver o pai e tudo. Mas ela quer o seu perdão por ela ter feito o que fez pra você. É isso que ela quer. É uma coisa assim que a gente tem que pensar. Eu tenho que pensar. Você quer pensar? Ô Rosana, você ainda não tá preparada pra perdoar o que eu percebi. Você ainda tá com uma mágoa muito grande, não é isso? Sim. E não vou forçar. Vem aqui. Não vamos forçar. Não tem o que forçar. Você tem que sair de dentro de você. Se não tá saindo de dentro de você, não vamos forçar. Natália, acompanha ela. Não é porque é um programa de televisão que a gente vai forçar uma barra aqui. Ela não tá com vontade. Ela não tá saindo espontâneo pra dizer, perdoa, pra depois arrumar um barraco. Depois lá vai ficar complicado. Ela não tá afim, não tá afim. Você tenta conquistar com o tempo, tá? Obrigado, João. Obrigado eu, você. Que Deus te proteja. A tua parte você fez. Com certeza. A tua parte você já fez. Obrigada. Vai com Deus. É o seguinte. É importante. A nota premiada. Você aí. Será que você tá com a nota premiada? Vem cá comigo. Será que você tá com a nota premiada? Esta nota de 5 reais foi colocada, aí ó, tá vendo? Aí na região da Avenida Paulista. Uma nota de 5 reais. Já circulou na mão de muita gente. De repente tá em outro estado, nem mais tá em São Paulo. Bom, se você tiver no poder dessa nota dentro da sua carteira, tá com uma nota de 5. Pergunta pra alguém se tem uma nota de 5 com essa série aqui ó. A série é essa. FG 029 843 191. Quem tiver essa série, essa série, vem aqui no Você na TV. Quem tiver quase... Quem tiver em poder dessa nota com o número de série, e essa nota é uma nota de 5 reais. Você vai ganhar 500 reais. Ok? Brasil! Até amanhã! Juíza, hein mulheres? Juíza, hein mulheres? Juíza, hein mulheres? Tchau! Tchau!